Tu és louca? Tu preferes passar a noite aqui comigo do que me levar para o hospital? Claro, eu não te posso deixar sozinha. Eu estou ao teu lado, como vou ficar sempre, a vida toda. Patrícia, eu preciso ir para um hospital. Eu estou a morrer de dor, Patrícia. Estou cheio de fome. Eu dividi a comida toda que eu tinha contigo, Duarte. Estou a buscar aqui até quando? Até tu perceberes que eu te amo. Até tu perceberes que eu sou a única pessoa que está ao teu lado, sempre. Foi eu que pressenti que estavas em perigo e vim te salvar. Tu és tudo para mim. Vês tu que me fizeste isto? Estás louca? Tu achas que eu não é capaz de fazer uma coisa com estas? Eu percebi que agora tu tinhas aparecido da quinta. Eu percorri tudo, andei desesperada à tua procura. Eu encontrei-te. Então tira-me daqui, por favor. Só quando tu perceberes que fui eu que resolvei. Só quando tu perceberes... Tu és louca, tu és completamente louca. Tu estás doente, Patrícia. Tu estás doente. Eu prefiro morrer aqui do que ouvir as loucuras que tu estás a dizer neste momento. Vai-te embora, sai daqui. Tu já podes tratar a minha vida, não estás a perceber? Ai! Ai! Ai, ai! 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 można ter ficado aqui! Patrícia,극io me deixa aqui! Odeias-me, e pede-ches-me ajuda?